Ei, Croni! Quem tá me chamando dessa vez? Aqui, ó, Tiquinho, aqui, ó, na cela da frente, aqui, ó. Ah, fala, Tiquinho, e aí? Croni, já tá de noite, vamos aí. Vamos aí aonde? Vamos, vamos fugir, uai, você vai ficar aqui pro resto da vida? Que fugir, cara, eu tô totalmente preso, olha aqui, não tem jeito de sair dessa cela. Eu quebrei a perna da minha cama aqui, eu fiz uns pauzinhos, acho que dá pra fazer uma alavanca e empurrar essa porta. Boa, faz isso, conseguiu, vai, 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 vai. Ah, foi, foi. Boa, Tiquinho. Tem ninguém aí? Boa, boa, calma. Ok, tá livre, tá livre, tá livre. Olha só, tem mais um preso. Tem uns presos aqui, ó, tem outro... O que é isso aqui? Tem uma criança presa. Uma criança? Caraca. Abre aí, abre aí, uai. Mano, é o bebê Cauê. Oxi, por que ele tá aqui? Não sei, inclusive ele tá com um fidget spinner na mão. Oxi. Deixa eu ver, por que você foi preso, Cauê? Se perdeu, baixa. E aí, galera, acabou que eu fui preso por usar um fidget na escola. Nossa, pera aí, pera aí, antes disso eu vou lavar o pé aqui rapidinho. O louco, olha o que eu achei aqui dentro. O quê? Pera aí, deixa eu pegar. Ai, não tô cabendo aqui dentro. Aqui, ó, olha. Caraca, tem mais um. Você tá escondendo um monte aqui, cara. E ele funciona, olha que feira, mano. Caraca. Calma, Tiquinho, não vamos falar muito alto, porque pode ter algum guarda aqui perto. Verdade, verdade. Vamos embora, vamos embora, a gente não pode ficar enrolando aqui. Não, 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 eu não quero ficar com isso aqui, não. Toma aí pra você. Não, não, isso aqui é coisa do Cauê. Oxi, eu não... Ah, eu também não quero, não, vai. É, calma, esse robô já foi preso, imagina eu. É, vamos deixar... Já tava preso, já. Vamos deixar aberto aqui, se você quiser fugir, pode sair. Tem umas coisas aqui, ó. Caraca! Lucky Block, boa. Lucky Block, pega metade aí pra você. Vamos estourar todos os seus Lucky Block aqui, vai. Boa, Tiquinho, porque aí a gente pode pegar algum item e conseguir fugir. Olha. Eu não sei o que é isso não, mas é o grandão. Olha, consegui arco. Mano, tá tocando o alarme, tá fazendo barulho. Corre, Tiquinho, corre, corre, corre. Não, 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 peraí, peraí. Coisas... Olha o que que apareceu, olha o que que apareceu. O quê? Olha pra cá. Peraí. Que isso? Um rei cronizinho. Ai, o bicho. Ah, não, não, mata, 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 mata. Ainda bem que eu ganhei uma espada, cara, pelo amor de Deus. Mata isso. Nossa, pera, eu vou matar, eu vou matar, eu tô quase. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Você morreu? Morri, ele é muito forte. Calma, que eu consegui uma espada aqui. Ah, ele morreu também. Tem uma espada ali, tem uma espada ali. Ele morreu também. Pode, vem pra ver, Tiquinho, vem pra cá, mano. A gente tem que sair fora logo. Tô indo, tô indo, tô indo. Boa, boa. Boa, maçã dourada. Você pegou umas coisas? Não, tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de item bom aqui. Olha o bebê, Crone. Caraca, dá pra gente pedir mais suave aqui. O que ele tá fazendo aqui, mano? Seu filho tá aqui, Crone. Pra que você trouxe seu filho pra prisão? Vambora, Tiquinho, tá na hora de ir embora. Vambora, vambora, vai, 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 vai. Nossa, é por aqui. Vai devagar, porque pode ter muito guarda. Olha só o que tem ali na frente, velho. O que é aquilo? Um monte de guarda que vai atrapalhar a nossa saída. Crone, você tem uma espada aí? Tenho. Vamos lá que a gente vai conseguir fugir, Crone. Vem. Calma, deixa eu só me equipar. Eu tenho uma maçã dourada aqui também. Nossa senhora. Toma pra você. Eu não sei se é uma boa ideia. Toma. Come a maçã dourada e vamos. Vou comer. Um, dois, três e... Bora. Eu tenho, inclusive, um arco e flecha. Vai. Eu só tenho um arco, não tenho a flecha. Boa, eles estão... Nossa, ferrou. Nossa, ele me deu... Meu Deus, não foi pra isso. Calma, Tiquinho. Nossa, tem muitos. Eu não consigo chegar. Ai, boa, conseguimos. Caraca. Boa, boa. Ai. Mata. Não, não deixa não. Não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É muito difícil matar esses pequenininhos. Calma que ele vai morrer. Ai, tô te ajudando. Mano, tem um zumbi em cima de uma galinha verde. Tem, tem. Ai, te bati. Ai. Nossa, mano. Não, 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 não. Mais um aqui. A galinha também bate. Você morreu de novo, mano. É muito difícil. Eles estão focando. Caraca, tem mais aqui. Vem, vem. Nossa, tem muito aqui. Não, não. Tiquinho, me ajuda. Cadê minha espada, cadê minha espada. Peguei aqui, peguei aqui. Mano, tá complicado. Deixa, chame um amigo. Não, não, não. Vai explodir, vai explodir. Não me explodiu ainda. Vai explodir. Cuidado, costas. Nossa, mano. Caraca. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tem mais aqui, tem mais aqui. Bora lá, mano. Nossa. Ai, vou morrer. Não, 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 não. Nossa. Tem dois esqueletos aqui, crônico. Dois. Não, não. Tô chegando, tô chegando. Calma. Calma, Tiquinho. Boa, boa. Boa, boa. Ai, tem mais um ali. Vai, vai. Vou pegar ele. Ai, não. Mata, 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 mata. Força, força, força. Ai, esses aqui não. Esses aqui são tudo bem. Eles não tão atacando a gente. Aqui, crônico. Não, eu tô pegando fogo. Vamos lá. De novo, mano. O Tiquinho bateu o recorde, galera. Não, não, não. Nossa, agora a gente consegue fugir pelo menos. Calma, o que que tem dentro daqui? É aqui que sai? Não, acho que tem alguma armadilha aqui. Olha isso. Cadê você? Vem cá. Tô chegando, tô chegando. Ai, eu passei. Tem telefone aqui. Caraca, eu vou ligar pra minha mãe. Mãe, socorro, mãe. Vambora, Tiquinho. A gente tá perdendo tempo. Tô sem crédito, tô sem crédito. Vambora, 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 vambora. Vamos escapar daqui. Uou. Conseguimos escapar agora com sucesso. Foge, foge. Agora vamos fugir. Ai, Deus, eu tô atirando. Corre. Cuidado que eles vão descobrir onde a gente tá. Vamos correr o máximo que a gente conseguir. Vai, 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 vai. Caraca, velho. O que que foi essa escapada, velho? Pelo menos deu certo, né, Tiquinho? Finalmente. Estamos livres, Corre. Nunca a gente tava mais naquela cadeia, aquela comida ruim. Boa, cara. Nunca mais vou roubar a fita de espinha. Na moral. Fica um aprendizado aí pra galera. Vem na escola. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui agora se você ainda não deixou. E também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, né? E também passar no canal do Tiquinho que tá aí na descrição do vídeo. E é isso então. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!